Existem posicionamentos políticos, mas também existe insanidade mental. Isso deve estar acontecendo com o Roger Waters, que acabou detonado nas redes sociais. Fala, galerinha! Você que gosta do universo da música, você que também gosta da política, deve lembrar de Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, que passou do Brasil em 2017 e gerou muita polêmica quando no seu show entrou lá no telão. Ele não. E aí muitos sonhos apoiaram, muitos sonhos vaiaram, outros aplaudiram, mas agora ele entrou em outra confusão. Dessa vez, ele postou em suas redes sociais um apoio ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e se disse contra o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmando que lá na Venezuela existe democracia sim. Segundo ele, pare com esse último momento de insanidade do governo norte-americano. Deixe o povo venezuelano em paz. Eles têm democracia real. Pare de tentar destruir isso para que 1% fique com o petróleo. Estados Unidos tirem as mãos. Venezuela, Nicolás Maduro e por aí foi. Mas, nas redes sociais, muita gente questionou, teve fã venezuelano até chorando e se dizendo que não era mais fã do cara. Realmente, quando ele esteve no Brasil, era um posicionamento político. Cabe a gente aceitar ou não gostar ou não gostar. Mas, na Venezuela, existe uma crise humanitária. Milhões de pessoas saíram do país, muitos são perseguidos, vários estão passando fome. É uma crise humanitária, 1 milhão por cento de inflação. E aí, por ideologia política, por ser contra os Estados Unidos ou ser a favor de um tirano, isso não é compreensível e merece ser detonado. Bloco Social. Tchau, tchau.